Abertura A bola com o Marcelo Moreno Recebeu, levou para o pé direito Bateu de longe GOOOOOOOL No foguete de Marcelo Moreno O segundo gol do Cruzeiro no Mineirão E agora na verdade um atrapalhou o outro Marcelo Moreno Olha a sobra de bola para o William Marcelo Diga GOOOOOOOL Do Cruzeiro Marcelo Moreno O artilheiro do campeonato Na sobra de bola ele soltou uma paulada Explode o Mineirão Everton Ribeiro Marcelo dispara de um lado O lançamento para ele é longo Vai chegar na grande área em posição de tiro Vem a batida GOOOOOOOL Do Cruzeiro GOOOOOOOL Marcelo Moreno O time do Cruzeiro abre o placar aqui no Serra Dourada Marcelo Moreno O lançamento para o Marcelo Moreno Chegou na frente Tirou do goleiro Tapa um gol vazio Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Cruzeiro Do Cruzeiro Encheu o pé Encheu o pé Encheu o pé o Marcelo Moreno Bom toque ali com o Wagner E o Cruzeiro chega Cruzamento para o Moreno Na segunda trave de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Moreno Do Cruzeiro GOOOOOOOL 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 Uma jogada fantástica do Marquinhos Paraná para o Wagner Do Wagner para o Moreno De Peixinho para o gol O rebote ainda do Cruzeiro Marloni dentro da área Novo levantamento Na disputa pelo meio Marcelo Moreno GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Cruzeiro Do Cruzeiro Do Cruzeiro numa verdadeira blitz Tanto que pegou o rebote E aí? A bola vai sobrar com o Marcelo Moreno Num sem pulo E um lindo gol Do artilheiro Do Brasileirão Mais uma vez Para você conferir No Mineirão Olha o Cruzeiro Marcelo Está na cara do Diego O goleiro saiu E ele tocou GOOOOOOOL Marcelo Moreno Do Cruzeiro GOOOOOOOL O Palmeiras saiu jogando errado A bola voltou para o ataque do Cruzeiro Um lançamento muito bem feito Para o Marcelo Moreno Diego não tinha outro jeito Precisou sair do gol Quando saiu do gol Marcelo deu um tapa na bola E ela vai para o fundo do gol Ricardo Bularo e Marcelo Moreno Na grande área Mike Cruzamento Para o Marcelo Moreno GOOOOOOOL 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 Laço do Cruzeiro Um gol Laço de Marcelo Moreno O cruzamento do Mike O Moreno faz um voleio impressionante A bola do Mike é sensacional E o voleio, eu posso ficar escolhendo adjetivos aqui a tarde inteira Marcelo Moreno repetindo o gol do Maracanã no 3x3 no primeiro turno Que golaço do Moreno